E aí, amigos! Tudo bom com vocês? Com a gente tá ótimo de hoje e com a gente tá ótimo de 20 anos atrás, né, Rodrigo? É verdade, gente. E hoje a gente vai aproveitar pra falar com vocês sobre uma série que a gente ama muito, que é a série Olá, sou eu! Anho Nayô! Anho Nayô! Essa série que conta a história da nossa personagem principal, a Banhami. E pra vocês que não sabem, é uma série da dona Netflix. Então, assim, ela conta a história da Banhami, ela mostra um pouquinho dela jovem e depois já corre pra vida adulta dela. Exatamente. E o que que acontece? Um dia ela tá... Acontece algo X que não podemos falar, porque muita gente não viu essa série. Mas que pode, porque tá no trailer, né? Não. Não vamos falar porque é spoiler. Bom, gente, eu não vou falar. Olha quem viu o trailer, viu. Quem não viu, vai ver a série. Porque acontece algo X, galera, que ela vai pro futuro. A Banhami, criança, vai pro futuro. Não é bem criança, porque ela tem 17. Criança não, é. A adolescente vai pro futuro. E aí, gente, acontece toda a treta, né, Rodrigo? Toda a treta. Toda a treta. Teta, esquerda. Sim, porque assim, gente, duas pessoas não podem estar no mesmo lugar no mesmo tempo. Não sei se você seja gêmeos. Então, assim, várias coisas acontecem. E assim, ó, é uma série muito engraçada. Vocês vão dar ótimas risadas. Tem ali um romancezinho, mas não é nada, assim... Não é o principal da série. Não é o principal da série. Até porque ela do passado e ela do futuro estão juntas, né? Então isso não pode ser o foco. O foco é o quê? Elas indo atrás pra saber por que que ela veio e como ela pode ir pra casa. E o mais legal, né, ela do passado, tanto no futuro, ajuda a Bahani do futuro a transformar a vida dela. Exatamente. E ela do passado a repensar o que ela pensa dela do futuro. Olha que coisa mais confusa, olha só. E é legal que faz você refletir, gente. Enquanto eu assistia, eu ficava pensando o que eu pensava de mim quando eu era criança, quando eu era adolescente, o que eu sou agora? O que eu conquistei? O que eu não conquistei? O que eu queria? Onde eu cheguei? Onde eu não cheguei? E se eu cheguei? Não cheguei? Cheguei. Então, tipo, é muitas coisas que você pega e começa a pensar sobre a sua vida assistindo esse Dorama. É muito legal, né, Rodrigo? É verdade, gente. E assim, são episódios bem longos, assim. São longos. E é muito gostoso de ver pra você que é uma Dorama. Não é muito grande. Não é muito grande. É nove episódios, né? Não, doze, né? Não, uns doze, Renato. Doze, doze episódios por aí. Tá aparecendo aqui na tela, gente. Tudo bem? Mas assim, ó, tem vários episódios, é muito legal. E aí a gente conversando o que a gente pensou que a gente tava fazendo há 20 anos atrás. Antes disso, se você é mais velho como a gente, né? Já vivido. Coloca aqui o que você estava fazendo há 20 anos atrás. Sei que muitas pessoas que assistem a gente que estavam o que ainda? Na barriga da mamãe, né? Ou nem na barriga da mamãe, nem no pensamento dos pais. Mas assim, a gente estava ok, Rodrigo, em 2021, 2011, 2001. A gente estava fazendo um programa de televisão, galerinha! É verdade, gente. O que quem não sabe, né, Rodrigo? A gente já contou pra vocês várias vezes que a gente participava de um programa de televisão. Que é aqui da cidade que era tipo a Xuxa. E a gente era tipo os Paquito, né? Exato. Então, a gente não vai deixar a escola na boca? Vamos botar um pedacinho, né? Vamos botar um pedacinho. Bota um pedacinho desse curumim barra toshio aí pra vocês. Oi, estou aqui mais uma vez E eu vim pra ficar com vocês Eu sou a Ana Júlia e gosto de brincar E vim aqui só pra te encontrar Eu sou a Ana Júlia e gosto de falar E vim aqui só pra te alegrar E assim, gente, o legal é que era assim, a gente era o dançarino deles, depois a gente virou os co-apresentadores. E era muito legal, a gente adorava isso. A gente fazia shows na cidade. Sim. Com gente famosa também. Então assim, a gente sempre pensava assim, a gente queria ter um programa, né? Queria. E hoje a gente trabalha aqui no YouTube. Exatamente. Fazendo o nosso programa. Fazendo o que a gente quer falar. Fazendo o que a gente quer falar. Fazendo o que a gente quer falar. É verdade. Então assim, é muito legal, né? Às vezes a gente pensa numa coisa que de repente é muito gigante, muito uau. Quando a gente vê, a gente tá fazendo aquela coisa. E é aquela coisa, nem porque tu quer uma coisa agora, daquele jeito que vai ser. Talvez igual a gente, aquele programa de televisão. Mas a gente tem um programa aqui na internet que a gente fala de várias coisas que a gente quer. Não exatamente na televisão, mas uma realização de sonho incrível, não é verdade? É verdade. É verdade. Então conta aqui pra gente qual é o sonho da vida de vocês. O que vocês estavam fazendo o quê? 20 anos atrás. E também coloca se assistiram a nossa série sem spoiler pra galera que não assistiu, né gente? Por favor. Porque essa série é muito engraçada. É muito legal. É muito sensacional. Principalmente a musiquinha de aquecimento na hora que a gente começa a trabalhar. Não, não é essa música. Não. O que que tu quer falar? É aquele sozinho exercício de manhã cedo. Faça um pedacinho aí, se tiver, se a gente encontrar. É aquele que vai editar? Pode achar. bom, se o Renato achou vai passar pra vocês, se não não vai passar, não vai passar mas conta pra gente se você já ouviu essa série se inscreve no canal se inscreve no canal e segue a gente lá no Moke Pop e segue o Moke Pop ativa o sininho porque a gente vai trazer muito mais coisas pra vocês então tá bom deixa aqui embaixo mais dicas de doramas que se a gente não viu a gente vai ver e vai comentar com vocês aqui queixa? exatamente, ó queixa então até o próximo vídeo, gente tchau, obrigado pela companhia o programa acabou vem cá e me dá um beijinho mas eu vou voltar quero te ver aqui de novo pois a saudade que eu já sinto de você vai me matar tchau 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 tchau